A gente vem fazendo uma boa pré-temporada, a preparação está sendo bem feita, estamos trabalhando bastante para que a gente possa fazer uma excelente estreia no Campeonato Paulista. A preparação está sendo muito boa, é uma pré-temporada excelente para a gente, a gente conseguiu ficar alguns dias em Itu, que acho que foi fundamental para o entrançamento da equipe. É uma competição difícil, a gente sabe o quão é importante para o clube e para a gente, mas a gente está se preparando da melhor maneira para poder fazer um bom campeonato. A expectativa está grande, ainda mais pela estreia e para a gente fazer um bom campeonato. A professora Elano vem trabalhando bastante e isso vai nos ajudar bem na competição para que a gente possa alcançar nossos objetivos durante o campeonato. É uma estreia contra o Corinthians, uma grande equipe, então a gente está confiante para que possamos fazer uma boa estreia, onde a gente vem trabalhando forte e se Deus quiser aí fazer um bom jogo e sai com a vitória. A expectativa é a melhor possível, a gente sabe que eles vêm do início de temporada agora também, a gente tem que impor nosso ritmo, a gente está trabalhando forte para isso. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente tem totais condições de chegar lá e surpreender o Corinthians. O resultado, estamos aqui. Olha a mais Prelimitão Obrigado